O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira no bairro Coquilho. Após denúncia via disque e denúncia, uma viatura foi encaminhada ao local. Chegando lá, os policiais constataram que dois meninos, um de 10 e outro de 13 anos, estavam algemados e sem roupas. Segundo os policiais, a medida foi adotada pelo tio das crianças, o senhor Luiz Sodré Cantanhede, que informou que a mãe estava em uma confraternização e por isso adotou essa medida. O major Marcelo, comandante do 6º Batalhão de Polícia Militar, que comandou essa ação, conversou com a gente e deu mais detalhes. Nós recebemos uma informação privilegiada, no disque e denúncia do 6º Batalhão, de um suposto cárcere privado, mostrado numa comunidade do Coquilho, que é a zona rural, Faria Lima, conhecida por Faria Lima. E aí nós, junto com o GSA, nós traçamos uma estratégia para fazer um cerco inteligente, o cerco inteligente desse feito, detectamos a veracidade da situação. Encurtimos, abordamos e observamos um adulto, mediante guarda dessas duas crianças que estavam acorrentadas. Sendo feita a violação dessa corrente pelo GSA e dado voz de detenção e condução desse elemento para a delegacia. Ana Tereza, de volta ao estúdio. E aí